Já teve a sensação de trabalhar demais e não chegar a lugar nenhum? Aquele sentimento de que mesmo se esforçando muito, a produtividade é pequena? Pode ser que você esteja só enxugando gelo, ou seja, trabalhando em algo que não vai gerar resultado algum. Muitas iniciativas, sejam pessoais ou organizacionais, falham por um motivo muito simples. Trabalhamos sem saber direito aonde devemos chegar. Isso causa retrabalho, desperdício e conflitos pessoais. Para produzirmos mais em menos tempo, precisamos entender mais claramente quais são as reais necessidades e focar os esforços na melhor alternativa de solução. Há várias técnicas de análise de negócios que podem lhe auxiliar nesses trabalhos. Vamos agora falar de apenas uma delas, a análise de causa raiz. Esta técnica é utilizada para identificar e analisar de maneira sistemática a origem de um problema. É fundamental que nossos esforços estejam direcionados para solucionar a causa dos problemas. Senão, gastaremos muita energia apenas lidando com seus efeitos, sem nenhum resultado efetivo. A análise de causa raiz segue uma abordagem iterativa, investigando e organizando individualmente as possíveis causas e aprofundando cada vez mais na análise, sempre que necessário. De maneira geral, podemos estruturar o processo em quatro etapas simples. Descrever o problema a ser analisado. Coletar os efeitos conhecidos do problema para análise. Identificar a causa através de investigação de padrões que ocorrem nesses efeitos coletados. Definir ações corretivas que irão prevenir ou minimizar o problema. Uma abordagem útil para explorar a possível causa raiz de um problema é a técnica dos cinco porquês. A técnica é a seguinte. Antes de tentar resolver um problema, pergunte por que esse problema ocorre. E veja que ideias são apresentadas. Pergunte novamente por que dessas ideias e busque origens mais profundas. Continue perguntando por que até se convencer de que encontrou a causa raiz do problema. Embora a técnica se chame um cinco porquês, isso não faz do cinco um número mágico. Você poderá precisar de mais ou menos do que cinco interações para encontrar a raiz. Vamos analisar, por exemplo, um paciente e uma consulta médica. Doutor, estou me sentindo mal. Tenho tontura e dores por todo o corpo. Por que será que ele apresenta esses sintomas? Uma hipótese é de que a causa seja a febre. Essa hipótese é facilmente validada com um termômetro. E aí está a solução do problema. Receita-se um antitérmico. A febre abaixa e as dores irão embora, certo? Errado. Embora a febre possa ser vista como a causa da tontura e das dores, certamente não é a causa raiz, mas também um efeito originado por algo mais profundo. A pergunta passa a ser... Por que este paciente está com febre? Mais sintomas são coletados e mais exames são feitos. Ai, ai, ai dói demais, doutor. Uma inflamação no sistema digestório é a causa da febre. Basta, portanto, tomar um anti-inflamatório e todos os problemas acabaram, certo? Errado de novo. A inflamação também é um sintoma e não uma causa. A pergunta passa a ser... Por que o intestino está inflamado? Embora alguns sintomas, como a febre ou a inflamação, sejam graves e precisam também ser remediados para evitar o sofrimento e não causar danos maiores, não adianta tratar somente dos sintomas. É preciso encontrar a causa raiz. É aí que um bom médico faz toda a diferença, analisando o histórico e a situação atual. Minha vida está de ponta cabeça, doutor. Pessoas com propensão a doenças inflamatórias e intestinais manifestam essas doenças em situações de forte tensão emocional. A causa da inflamação pode ser o estresse. Veja que não há uma regra absoluta sobre quantos porquês devem ser perguntados até encontrar a causa raiz. Poderíamos parar por aqui. Me receitar um calmante ou umas férias a esse paciente. Contudo, aprofundar-se mais e mais pode ser fundamental para encontrar de fato a origem e o remédio adequado. Por que o paciente está estressado? Minha mulher me deixa louco. Por que ela me deixa louco? Por que eles brigam? Por que ela está sempre insatisfeita? Explorando cada vez mais fundo a origem do problema será possível encontrar o diagnóstico correto e o tratamento mais adequado. Veja que neste caso, o primeiro tratamento indicado parecia ser paracetamol, mas ao final terminamos indicando Viagra para resolver de vez os problemas desse paciente. Para problemas mais complexos com muitas causas, você pode usar algumas abordagens visuais e estruturadas, como o diagrama de Ishikawa, popularmente conhecido como diagrama de espinha de peixe. Neste diagrama, a decomposição do problema é subdividida em categorias para listar possíveis causas. Por exemplo, pessoas, processos, ferramentas, políticas. Estimulado por cada categoria, faça um brainstorming usando os cinco porquês para identificar possíveis causas. Aprofunde-se naquelas que sentir necessidade, transformando-a em uma subcategoria e abrindo mais ramos na sua espinha de peixe. Essa técnica permite estimular o pensamento e ajuda a pensar em hipóteses de maneira mais ampla e estruturada. Claro que, assim como o médico faz com os exames do laboratório, é sempre necessário validar o que foi mapeado com dados para verificar se as hipóteses são verdadeiras. O importante na análise de causa-raiz é manter a objetividade na busca das relações de causa e efeito e entender que, tratar sintomas, é o mesmo que enxugar gelo. Busque sempre a ação mais adequada para gerar soluções efetivas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto